Aos poucos, sem nenhum arrobo ou vedetismo, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, demonstra na prática cotidiana que sua experiência de vida, incluindo principalmente um profundo conhecimento de como funciona a Câmara Municipal, o qualificou para as dificuldades do cargo. A cidade hoje respira novos ares como se fosse um sopro de amor. Os saudosos da era Neon-Abernais, com praças floridas, parques bem cuidados e limpeza em dia, já podem sorrir aliviados. Em plena seca, os canteiros enfeitam a capital em multicoloridas facetas. É possível enxergar também obras inacabadas sendo agilizadas com maior empenho e a periferia já não sangra com abandonos históricos. O olho no olho. É uma questão de justiça reconhecer a capacidade administrativa do prefeito Rogério Cruz e seus auxiliares. De patinho feio, que poucos lhe davam crédito, ele se eleva, num bom momento, como um cisne. Oxalá continue. Isso é muito bom para todos.